É mais ou menos esse, ó. Se quem tá na pista é nóis, mete palito e cê é nóis! BH é Q! BH é nóis! Se quem tá na pista é nóis, mete palito e cê é nóis! BH é Q! BH é nóis! Ô, ô, ô! Ô, botei ele, caralho! Botei ele, caralho, botei ele, caralho! Botei ele, caralho, botei ele, caralho! BH é nóis, Gui, não aceito palpite Camisa do Manchester, mas eu domino a city Então você já vai vendo, eu tô pronto pra treta Soltei cabelo, eu sou Haaland, eu sou um cometa Então você não vem, que eu causo o seu óbito Igual os incometa, com talento meteórico E você vai vendo que eu causo enterro Então na minha frente, não cometa erro Calma, né, mano, não consigo rir, mano, os dois irmãos da ultrapassada Cê não é de BH, cê é de KRT Cê lembra o que aconteceu na semana passada? Pois é, foi aqui que eu me consagrei Por isso, né, agora, meu mano, chegando aqui, eu já me agreguei Cê não entende, meu mano, que eu mato? E aqui nós dois somos sensei Então pô, cê passou a quebrada, abaixa a cabeça e respeita que nem respeitei Só que você não entende que eu volto fazendo freestyle Cê é essa porra no beat, meu mano, é de drill, eu agito o baile Cê entendeu que pra mim cê é o mínimo detalhe? Então pode voltar, né, meu mano? Na minha mão, você já... Eu não sou de BH, isso é verdade Só que o regional é o clássico e quem é na sua cidade Aí você já vai vendo, eu não dou me ideia Eu vim de longe, eu sou perspectiva pra cair pé Uuuu! Nossa, você representa a quebrada Igual represento a minha Igual faço minha caminhada Igual você também segue na sua trilha Então sabe que nós não compara Pode crer, se consagrou Você não tava lembrado, mano, mas agora o Toninho aqui já voltou Um, dois, três, dois, um Na semana passada cê ganhou dos meus irmãos Essa que é a lembrança Eu vou herdi para o sorteio Mas eu voltei, hora da vingança Cê não tá entendendo, irmão Eu não porto arma Pode acertar, meus irmãozinhos Quem te cobre é o karma Então vai com o karma que o beat voltou É que eu sou mineiro, mano, então calma, pelo amor Entendeu que você veio pelos seus irmãos Eu também vim pelos meus Os que estão trancados que não me viu Mas sabe que agora o Toninho cresceu O que estão tantos anos lá dentro Só que sua mente também tá presa Então calma, meu mano Que aqui você é minha presa Eu também tô nessas ideias da mente ficar ilesa Eu também tô com saudade dos irmãos E das mina que tá presa Só que cê tem que entender Que eu faço o verso e mando bem Já dizia o Freud é que é um cativeiro Tô me sentindo um refém Eu também tô refém Meus pensamentos e minhas sombras Se eu te contar, você não entenderia Eu me ouvir o peso que eu carrego na lomba Mas tá bom, porque eu volto Fazendo freestyle eu tô tranquilo Você pede divórcio Porque o rap acabou de casar comigo Aí, aí, aí Barulho pra batalha Isso é... Freestyler O meu é brincadeira Nunca foi, nunca sei lá Eu odeio de rima, família Quem começou foi a minha esquerda Meu mano, Gabriel Miran E acho que o Gabriel Miran Levou a melhor irmão Brasile Baruch Vai ganhar, caralho Quem respondeu foi o meu mano Toninho E acho que o Toninho foi a melhor irmão Brasile Baruch Gabriel Miran leva o primeiro round E tudo que vai Volta Medo do dinheiro Contado na frente Se o MC ganhar no ataque Você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você ganhar no ataque Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E não Volta Volta Tem caralho P7 caralho Rimas 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 em 3 2 1 Pro MC ganhar no ataque Vai dependendo do que ele escolhe Então eu escolhi te matar Meu mano não me leve a mal Por favor se conforme É que nós não estamos no rap Nós não estamos no mesmo corre Entendeu né meu mano Que o bagulho é doido Eu porto tipo uma glock Pensamentos em vão Às vezes estou sozinho Mas vou pro meu quarto E faço um refrão Me espelho nisso E hoje eu voltei Fazer improvisação Ver que é compromisso Nós se formam várias vezes Nesse caminho Isso aqui não tá perdido Não tá perdido Eu não vivo de drama É questão de destino Eu enxergo na palma Como se fosse uma cigana Mas Você tem que entender Que a linha do futuro Tô prestes a romper Porque cê acha que vai passar de fase Mas eu não deixo cê vencer Assim fica mais difícil Cê sabe meu mano O que eu faço é surreal Isso é autoconfiança Eu não enxerguei isso Numa bola de cristal E acho que cê não entende Sinceramente meu mano Do pipe É que é tipo uma bola Eu já lancei Eu fiz strike Eu vou fechar meu olho Cê ler minha mão E ver o que vai passar na veia Cê não entende né mano Que sua cadeia tá presa Dentro da cadeia Entendeu né meu mano Que agora não se assemelha Ou não vai passar da segunda fase Como assim meu mano Cê se enterra Porque Nem acabou Sabe meu mano Acabou sim Acho que você cada vez vai dizer Cê sabe meu mano Que eu casei seu fim O papo é de cadeia Sinceramente eu vou te mastigar Isso daqui é P7 Cê tá na base da cadeia Alimentar E onde você tá nela Onde você se encontra Eu cheguei me rastrejando Onde eu tô na cadeia Na cadeia eu não mato E eu também não morro Você já vai entendendo Que eu faço meu verso E eu sou uma consciente É que rimando meu mano Eu me produzo Eu sou autossuficiente É claro Que você não mata e nem morre Você fica bem longe Isolado daqueles Que é da rua Que é do corre Cê não entende né mano Por isso que eu te explico aqui O bagulho é doido Meu mano Eu tava preso Cercado de MC Cercado de MC Sinceramente suave irmão Isso pra mim é uma liberdade Cercado de MC Isso dá uma prisão Fala do seu lucro ficão Assim Cê sabe meu mano Que eu sobrevivo Tipo poeta da sociedade Mas nós estamos vivos Isso é Cristalê Não é brincadeira Vamo que vamo por ordem de rima Quem começou no ataque Foi na minha direita Mano Toninho Quem acha que Toninho foi superior Mão pra cima e barulho? Diferentemente Quem respondeu foi meu mano Gabriel Miran Quem acha que Gabriel Miran foi superior Mão pra cima e barulho? Gabriel Miran Próxima faz barulho pra Toninho e família